Hey everybody! Welcome to American English Online. I'm Christopher, your American English teacher on YouTube. Today we're talking about a figure of speech that sometimes sounds silly. Essa figura de linguagem, que às vezes parece uma bobagem, se chama oxymoron e são palavras que parecem se contradizer. Vamos ver algumas. Um oxymoron é um substantivo composto ou duas palavras separadas que parecem se contradizer, mas são usadas em alguns momentos específicos para descrever uma coisa que às vezes não tem uma outra palavra. Olha esse exemplo. A palavra definite significa certeza ou definido, mas tem a palavra maybe, que significa talvez. Mas a gente às vezes fala It's a definite maybe. It's not a yes. It's a definite maybe. Nessa cena você viu a Catherine Zeta-Jones respondendo o pedido de casamento do vilão de uma forma quase eufêmica. Por quê? Ela não queria aceitar, mas ela não podia falar não. Então ela falou É um talvez com certeza. Às vezes alguma coisa é um oxymoron, porque uma das palavras tem mais de um sentido. A palavra found, por exemplo, significa encontrado. Mas a palavra missing significa desaparecido. Mas um oxymoron comum é found missing. Aí você viu, a diretora disse que alguma droga tinha sido encontrada, desaparecida. Mas a palavra found não é só encontrado. Então significa também declarado. Por exemplo, He was found guilty. Ou descoberto. They found he had visited the crime scene. Então found tem esse outro sentido. Alguns oxymorons são descritivos. Look at these posters. Night of the living dead and return of the living dead. Mas living é vivo. E dead é morto. Então como essas duas palavras podem ser usadas juntas, conviver juntas? É porque elas descrevem a situação de um zumbi. Não está vivo exatamente porque já morreu. Mas não está morto porque está aí comendo o cérebro dos outros. Isso me lembra. A gente fez um outro vídeo sobre palavras opostas, mas que eram usadas como expressões. Clica aqui que você pode assistir esse vídeo. Mas é diferente de oxymorons. Outra bem famosa é ligada ao paladar. Como uma coisa pode ser bitter, amargo, e sweet, doce, ao mesmo tempo? Ele disse Mas essa expressão que parece contraditória se tornou uma expressão que descreve uma coisa que dói, mas que é para melhor. Ou uma coisa que você ama e você perde. Esse tipo de dualidade numa situação. Uma que eu sempre achei graça é a próxima. Que é crash, que é você acidentar um carro ou um avião. E landing, que é pouso. Então crash landing é pouso de acidente. E nessa cena eles até fazem uma ironia com essas palavras. A moça diz que crash é bem violento e que landing não é. Aí ele juntou os dois e falou Well, it's a crash landing. E na verdade é usado para falar quando um avião cai. Mas não precisaria da palavra pouso, porque não pousou. E quando alguém faz um orçamento para você? Um orçamento não costuma ser uma coisa exata. Sempre pode ter um imprevisto ou algum custo adicional. Mas é comum ouvir Exact estimate. Exact significa exato. E estimate é estimativa. Como assim estimativa exata? And repair the weakened parts of the foundation. All for the low, low price of... Well, I haven't done the exact estimate, but I'd say somewhere in the neighborhood of $15,000. As vezes usam esse Oxenborn para dizer que eles não estão chutando um valor sem base nenhuma. Afinal das contas, o cara trabalha no setor, já viu coisa semelhante antes. Mas sem conhecer a fundo aquele caso, ele não pode te falar exatamente, mais detalhadamente, o que vai custar. Aí surge esse Oxenborn de estimativa exata. É um meio termo entre um chute e um orçamento final. E há quem diga que não existe como você dar uma opinião sem algum viés. Afinal, somos produtos de pessoas e o ambiente ao nosso redor. Somos influenciados por tudo. Mas existe a expressão unbiased opinion. Ou seja, uma opinião sem viés. Santiago, qual é o seu take? Normalmente, essa expressão é usada para falar que a pessoa fez tudo na medida do possível para dar uma opinião ou um parecer sem puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Mas como você viu naquela cena, a Dina falou com muito sarcasmo. E é porque a outra é puxa-saco do chefe. E isso nos leva a algumas considerações finais sobre oxymorons. Às vezes elas são realmente alguma falha de memória ou ignorância. Sarcasmo a gente viu na última cena. Mas também é comum usar para xingar alguém. Por exemplo, você vai ouvir que um honest politician é um oxymoron. Ou um cara de direita ou um cara de esquerda inteligente é um oxymoron. É contraditório. Eu não acho legal, mas é muito usado. E às vezes um oxymoron é uma falha de vocabulário mesmo. Por exemplo, silverware são os utensílios, garfo, faca e colher, que a gente usa para comer. Os de metal. Mas tem gente que fala plastic silverware, que não faz muito sentido. Porque se é silverware, não pode ser plastic. O certo seria plasticware ou plastic utensils. Então o oxymoron se forma por essa falha. Então esse é o vídeo de hoje. Mas eu vou lançar um desafio para você. Vou deixar mais cinco oxymorons aqui. Você já ouviu? Você sabe o que significam ou quando seriam usados? Deixa aqui no comentário. Olha só. Responde essas aqui nos comentários ou se você já ouviu alguém usar um oxymoron ou porque você não sabe o que significa ou achou interessante. Curte o vídeo aqui, se inscreva, aperta o botãozinho de notificações para não perder os próximos vídeos. Tem vídeo novo toda sexta. And as always, let's practice. Ouviu algumas... Ah, cara. Ou, maybe, e, ou não, e, 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 ou, que estranho. Olha esses pôsteres. Pôster? Pôsteres? Pôsteres? Como é que fala isso aí? Pôsteres? Tá bom. Podem ser... Sempre pro... Sempre prode. É o puxa saco. Puxa saco. Puxa saco do chefe. Puxa saco. É puxa saco. Nossa, difícil falar. Porque é outra puxa saco do chefe. Isso nos leva... Nos leva...